E aí nerd cinéfonos e tatuados, eu sou Faustino Neto, nerd tatuado E hoje eu vou fazer pra vocês um react trailer do Homem-Aranha Que saiu hoje o trailer 2 Tem spoiler, se você não assistiu o filme vai ter spoiler Tom Holland já avisa aí que vai ter spoiler Eu ainda não vi o trailer e reação do Homem-Aranha Mas o pedacinho que eu vi já vi que vai ter spoiler Aparece o Tom Holland falando que se você não viu o filme Vingadores Ultimato Você para por aqui Se você já viu, você pode assistir Então vou dar o play aqui e vou assistir Isso é pra mim Opa Isso Isso é o Homem-Aranha Oh Uuuhu Amém. Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Meu irmão, velho! Que trailer da caceta! Que trailer emocionante da poxa! Meu irmão, que... O que é isso, velho? Como é que conseguiram fazer o trailer? Eu só espero que a Sony Não tenha soltado o filme todo nesse trailer Mas o pouco que soltou Emocionou Você se divertir E traz nostalgia Porque Assistir Vingadores Ultimato É de partir o coração Como vocês viram Vocês vão ver a minha crítica Sobre Vingadores Ultimato Depois desse filme Vai aparecer o card aqui É difícil Mas esse trailer tá foda Eu gostei bastante Fez emocionar Fez trazer razões E instigar Valeu, valeu a pena Foi bem dado um pouco de spoiler Espero que vocês tenham gostado desse react Que eu fiz do Homem-Aranha Muito obrigado Não se esqueça de se inscrever em nosso canal E compartilhar com todos os seus amigos Valeu galera nerd Fui E aí E aí E aí E aí